Sete pessoas foram presas em Manaus acusadas de biopirataria e de participar de uma quadrilha. Eles capturavam peixes ornamentais no rio Xingu, no Pará, e vendiam em outros estados e até mesmo para o exterior. O grupo era investigado há um ano e faz parte de uma associação criminosa especializada em tráfico de animais silvestres e biopirataria que agia nos estados do Amazonas e Pará. De acordo com os investigadores, os traficantes praticavam a pesca predatória no rio Xingu, no estado vizinho. Arraias e peixes ornamentais eram ilegalmente recolhidos e levados para Belém e Manaus, com o uso de notas fiscais frias. Essa organização criminosa atuava de que forma? Eles capturavam os peixes no rio Xingu e, após, transportavam os peixes para cá. E, depois, caminhavam os peixes para o comércio exterior, para outras cidades também. Os animais eram preparados para a comercialização no mercado nacional e internacional. O negócio era lucrativo. Cada peixe ornamental era adquirido por R$ 10,00 e revendido para o comprador final a R$ 1.500,00. O preço de uma raia rara no exterior poderia chegar a R$ 50 mil. O PCAM teve como objetivo principal dar esse apoio para a SEMA e para a Polícia Civil do estado do Pará, tendo como objetivo principal esses comerciantes que exportavam esses peixes para o exterior e ganhavam milhões com esse comércio legal. Os suspeitos foram presos em uma casa na cidade nova, Zona Norte. No local foram encontrados cilindros de oxigênios e tanques para a criação dos animais. Aqui funcionavam as bases deles, os aquários, porque no transporte os peixes não suportavam muito tempo dentro das malas e dentro dos sacos plásticos. Aqui eles tinham que parar, dar oxigênio e comida aos peixes. O líder do grupo em Manaus era Jefferson Castro. Eles foram levados ao 23º Distrito Integrado de Polícia e vão responder pelos crimes de maus tratos, tráfico de animais, associação criminosa e lavagem de bens ambientais. Quatro estudantes de uma escola municipal da Zona Leste de Manaus vão fazer história. Eles estudam na única escola municipal do Brasil a participar de um campeonato de robótica na Dinamarca. Eles conseguiram a classificação depois de vencer as etapas regional e nacional. O grupo já viaja amanhã. Na mesa, os últimos testes. Para deixar o robô pronto desse jeito aí, foram dois anos de trabalho, mas que valeram a pena. Eles são os únicos estudantes de uma escola municipal que vão participar do campeonato. São uma prova de que, com esforço e perseverança, é possível vencer qualquer obstáculo. O orgulho desse grande feito está no rosto de cada aluno da escola Jorge de Rezende Sobrinho, no Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Para mim é emocionante também poder participar de um torneio como esse e nos sentimos maravilhados por essa conquista. A história de superação deles deu ao robô o nome de Black Invictus. Por causa do filme Invictus, que fala sobre a conquista do time de rugby da África do Sul, campeão da Copa do Mundo de 1995. O título foi logo depois do fim do Apartheid. Nelson Mandela, então presidente do país, levantou a bandeira pela igualdade racial. O enredo da história desses estudantes é daqueles roteiros improváveis. Fazer muito com pouco. O segredo foi a persistência desses alunos. Eles pegaram uma oportunidade, abraçaram e foram com muito entusiasmo, em busca do conhecimento. E foram galgando etapa por etapa, aprendendo. O robô deles conquistou esses troféus aí. As conquistas foram aqui em Manaus e em Brasília. No First Lego League. Mas se engana quem pensa que a criatividade dos estudantes para por aí. Além do robô, os alunos dessa escola municipal de Manaus criaram também um jogo, Vida de Sawin. Vamos testar? No jogo, o macaquinho precisa se alimentar e também eliminar os predadores. O game sobre o animal tenta chamar a atenção para os cuidados com o sawin de coleira, espécie ameaçada de extinção que vive aqui na Amazônia. Primeiramente, fizemos várias visitas técnicas para conhecer a respeito sobre o sawin, para primeiro coletarmos os dados sobre ele para poder colocar no jogo. A criação do jogo faz parte de uma etapa do campeonato. A competição vai ser dura. Outros nove colégios, entre estadual e particular, aqui do Brasil também vão participar. Mas ao todo, 90 escolas do mundo estão nessa disputa. De malas praticamente prontas, estudantes e professores correm para vencer outro desafio. É uma corrida contra o tempo. É que as apresentações lá na Dinamarca serão em inglês. Eu sou o mestre da minha frente. Eu sou o capitão da minha alma. O método de aprendizagem foi planejado para os quatro alunos e dois professores que vão para a Europa. É uma equipe determinada, com ótimos professores. Então, nós estamos trabalhando assim a mil por hora. As aulas são fruto de uma parceria com a iniciativa privada. Só através de apoio a causas tão nobres quanto essa, é que a gente pode, de fato, promover transformações verdadeiras na vida dessas crianças que se tornarão adultos melhores e cuidarão melhor da nossa cidade. E a cada dia que passa, menor é o tempo e maior a ansiedade de ir bem no inglês e também na robótica. E um parabéns, assim, congratulations bem, bem grande para esses alunos que estão fazendo realmente história. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo ao vivo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo nosso portal em Tempo ou ainda pelo nosso canal do YouTube, os endereços todos aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri